Bom, Vera, como que as altas nos juros nos Estados Unidos e no Brasil afetam a economia do nosso país? Qual que é a expectativa de alta nos dois países? Bom, a gente já vinha nesse movimento do Copom de tentar também segurar a nossa inflação que está fora da meta desde o ano passado, Kari. Isso vai levar, em alguma medida, em algum momento, a uma retração maior do consumo, uma retração maior da atividade econômica, porque os juros acabam fazendo isso, acabam contendo crédito, acabam contendo investimentos. Então, a gente pode esperar que isso, em algum momento, chegue no crescimento, afete o crescimento. Mas a meta principal do Banco Central é deixar que a inflação fique contida. A previsão já é que ela estore a meta, estore, inclusive, o teto da meta. Então, é deixar que ela não se descontrole de vez, porque isso atinge a todos, atinge principalmente aos mais pobres. Então, é esse movimento de estica, puxa, mas os efeitos para a economia nunca são bons. Sim. E, professor, a Petrobras está há 53 dias sem aumentos, mas o petróleo continua acima dos 100 dólares e o dólar está em 5. Até quando a Petrobras vai conseguir frear um novo reajuste? É melhor a gente falar baixinho, porque essa Petrobras não é muito católica, não. Nós vimos, aliás, estamos até surpresos que o Copom aumentou a taxa e a Petrobras não veio junto. Mas, como a Vera bem disse, não tem como, em algum momento, a Petrobras ter que alinhar esses preços do mercado externo, do preço externo do petróleo e, sobretudo, os juros. Agora, é bom a gente lembrar que esse juro nos coloca, se não como campeões, pelo menos como vice-campeões mundiais. O maior juro do mundo é o juro brasileiro e não é de hoje. E o próprio Copom está dizendo que vem mais por aí. E se vai, em alguma medida, compactar e impactar os negócios como um todo do mercado? Mas ele tem um peso brutal sobre os mais pobres. Imagine, um botijão de gás que estava a 120 com mais essa... E, veja, esse é o juro oficial, porque o juro informal lá na ponta está muito além desses números que são apresentados. De modo que o pobre, de novo, vai sofrer, vai sofrer demais e vai ter dificuldade de fazer essa travessia.